Já não faz muito tempo que eu andava perto Não pegava ninguém, muito menos Só com meia coelha, não olhava um pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um bichão O trem era tão feio que nem sobrava luz pra mim Agora eu vou dar o meu bolso Mulher lá atrás, não quero brincar da vez mais Nem me invade, porque tu cento e oitenta mulherada louca O venicinho amada, nem me invade Porque tu cento e oitenta mulherada louca O venicinho amada Já não faz muito tempo que eu andava perto Não pegava ninguém, muito menos Só com meia coelha, não olhava um pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um bichão O trem era tão feio que nem sobrava luz pra mim Agora eu tô montado, meu bolso é cheio Mulher lá atrás, só quero brincar da vez mais O venicinho aumenta, só quero brincar da vez mais E muito tempo que eu andava Por que tu cento e oitenta mulherada louca E muito tempo que eu andava Valeu!